Maracruz, Maracruz eu vou, se eu se for participar, tua obra eu vou cantar. Meu Salvador, Maracruz mostrou, o amor do Pai, justo Deus. Maracruz, Maracruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Maracruz, Maracruz. Merecida vida, que graça recebi, por sua cruz. Na morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Mila Cruz Me chamou Intimente Me atraí Palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Mila Cruz Me chamou Intimente Me atraí Palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Impressionante É o seu amor Me reuniu Me reuniu E me mostrou O quanto é fiel O quanto é fiel Mila Cruz Me chamou Intimente Me atraí E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor 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 Seu amor